O Tom de Pobre, dá um Dó Maior aí Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se assim é bom Pro cabrão se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofrer Vou botar os óculos do Luiz Gonzaga Olha o tamanho desse óculos Luiz Gonzaga, tudo era exagerado, olha Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Aos braços do meu chodão Saudade assim faz gruelo E amarga que nem gilão Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se assim é bom Pro cabrão se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Aos braços do meu chodão Saudade assim faz gruelo E amarga que nem gilão Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Você! Vamos cantar! Vai chalando aí! São os acordes mais ternos E Luiz Gonzaga não pertencer Ai, quem me dera voltar Aos braços do meu chodão Saudade assim faz gruelo E amarga que nem gilão Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Largalalala 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 Largalala Largalalala Largalalala Milédio é cantar Com Ins Sec